Fala galera, meu nome é Matheus Dantas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal O vídeo de hoje eu tô gravando com uma câmera totalmente diferente Não é minha GoPro, tá vendo? É uma câmera bem mais... é uma semi-profissional Essa câmera é da minha irmã porque eu acabei emprestando a GoPro pra ela Ela foi viajar, tirar umas fotos assim, mais radicais, eu emprestei pra ela E aí eu tô gravando com essa câmera Espero que a imagem fique boa, que o ângulo fique bom Enfim, porque eu nunca gravei com essa câmera, beleza? Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou com a Tamires no sítio com os meus amigos Meus amigos da faculdade, eu nunca mostrei eles aqui O rolê com eles é meio difícil Sabe como é? Depois da faculdade, né? Todo mundo trabalhando Todo mundo bem ocupado Então vamos lá, eu vou pra São Roque, São Paulo O pessoalzinho lá já tá lá já há alguns dias Feriado de carnaval, como trabalhei há alguns dias, acabei não indo Eu vou ir hoje e é isso aí Vamos lá, preciso passar ainda no mercado Pra comprar algumas coisas E vamos nessa, valeu E aí galera, tamo chegando aqui, velho Olha essa estrada, a gente acabou de pegar uma... Isso é uma trilha Mas é burro Olha pessoal, se estiver muito perto, eu não sei porque eu não sei mexer nessa câmera direito Ela é muito próxima, então enfim Mas velho do céu, a gente acabou de passar numa estrada e olha essa estrada aqui Eita porra Meu Deus do céu Bora mano, vamos para a aventura Vamos lá pegar uma ciposa, não tentar passar por essa estrada, vamos lá Amor, e essa aventura aí? A minha vida está na mão de Deus Mano A gente quase não chega A gente quase não chega Eu tô com medo de voltar Porque pra voltar é pior Tem muita descida, agora pra voltar eu vou ter que subir Não, eu não entendi, mas tô compreendendo Uma estrada de lama Lama, lama Eu tô com o coração desparado Desparado, mano Meu Deus Ó Olha o estado desse carro aqui Deve tê-lo No motor inteiro, velho Olha isso Quase não tá, mano Deixa aqui, ó Mano Nem tem estado Velho O meu, eu amo É, ó Mano O carro do Samuca a gente tirou hoje lá de baixo Como assim? Como assim? Não entendi Tava entalado Eita porra Velho do céu Vocês escutaram aí, né? O carro do Samuca ele tava atolado ali embaixo Tiraram hoje Com trator Com trator, mano O carro do céu se liga aqui ó os caras tem mano fazer tá maluco velho é pesado em é o chumbinho isso aí é do Caio carai é o seguinte vamos dar um tranquinho aqui nossa lá, peraí não sei nem se vai pegar, né, mas porque nós é mesmo é forte isso aí, mano você tá maluco você parece burro nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara você apoia no ombro, parece um aleijado você apoia sua bochecha aqui, ó pra você ter a risada certinha nunca saltou ninguém, porra vai amor pelo amor de Deus não dá, velho até o Samu que é o mais mago que eu consegue, mano errou! e lixo você acertou na garrafa? acertou, fez um barulhão é, tá bom quer tentar, amor? não nossa, você tá maluco não tá tão quente assim, mano tá gelada? tá de boa, mano que porra é essa aí? nossa, é verdade ah, tá gelada, mas tá batendo sol, tá de boa olha o cara lá aí, amor, ganhamos? melhor dupla top vou assustar a Tamires ela subiu lá na casa pra pegar não sei o que vou tentar assustar ela ah, mano, eu esperava uma reação melhor eu tô aqui a meia hora pra... ai, que susto burram, gente, olha na câmera aqui, ó não vem na hora caralho, na voadora mano, olha isso aqui, velho porque tem umas coisas de criança aqui não, isso aí é do demônio olha o demônio! se aluga uma casa, aí você vê uma boneca dessa essa porra, tá mais no círculo tem um lugar assim mano, a gente chegou, mas você falou, não, demônio pegamos, jogamos uma puta que pariu é, vamos sair daqui nunca mais se você acordasse que aquela porra tivesse ali de novo, mano, nem bom é uma pessoa assim mano, você aluga uma casa no sítio, aí tem esses brinquedos aqui de criança, você faz o que? outra boneca, não gosta você chora olha lá no quarto que eu tô, sabe aquelas casinhas que tem embaixo aqui assim, uma portinha? uma portinha? uma portinha tipo um mini sol que é do demônio tem ali? tem no quarto que eu tô dormindo o sangue de jesus tem poder, tem poder, tem poder vamos ver vamos lá aqui ó, tem essa portinha aqui ó essa porta isso aqui é do demônio, velho ó, e ela tá aberta, mano, você vem com um pouquinho, um pouco, um pé assim ó Coraline, já viu esse desenho? Coraline, não assista esse desenho isso é demônio mano, você tá maluco, isso aqui é... eu não conseguiria dormir nesse quarto à noite não, mano deixa cagão tem um bagulho de deuda ali pra dar uma aliviada, pra dar uma aliviada é, pra dar uma aliviada é, pra dar uma aliviada precisa querer de placa caralho, que cagada, mano cagada, velho vai caíra não, eu nunca mais faço isso, mano eu não sei o que fazia vai beber o bicho? não, não, não joga no chão, vai morrer a folgada, tá? se fosse outro bebê se fosse outro bebê ela vai morrer a folgada, velho mas ela vai morrer a folgada, velho claro que vai ter gosto de mel não, vai ficar... não não bebe a abelha, mano eu quero, eu quero, eu vou tomar o bicho tá difícil, aí? tá difícil, tá? ó, a folga tá noci agora, mano é uma guinéu, toma aí e uma subidinha ali? ele subiu com o Caio não, ele subiu com a primeira vez não, então, ele falou que a primeira vez ele subiu umas sete vezes mas é isso aí, mano ó, vamos embora agora vamos tentar que dê tudo certo, né amor? vamos lá, dia top e é isso aí e aí galera, meu eu e a Tamir estamos tão desesperados estávamos, né? graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu passar mas tinha muita chance do carro ficar do lado muita, muita mesmo e tipo, a gente tava igual aquele meme lá acelera, acelera muito acelera Jesus, acelera Nossa Senhora Aparecida a porra caralho puta que pariu, passei meu Deus nossa eu tava soando frio de ficar atolado, mano a gente já tá no asfalto o ônibus foi muito bom o ônibus foi top agora, vamos voltar pra casa acabou o rolê muito obrigado por ter assistido se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal na semana que vem comigo de novo valeu, muito obrigado valeu